Galera, eu vou estar utilizando Mad Dog Vou ver se eu consigo levantar alguma traída aqui nessa lateral Rapaziada, que ataque lindo, meus amigos Que ataque lindo Nossa, meu Como que essa traída não acertou Nessa Mad Dog, meus amigos Fala rapaziada Começando mais uma gravação aqui pro canal Hoje, fez aquele restaurante Irmãos Rara Vamos iniciar aqui com o Frogzinho Rapaziada, ó, tinha uma traída bruta aqui já, ó, tá vendo? Vou começar com o Crazy Frog da Yara Frogzinho top, dispensa comentários A vara vocês já conhecem Essa aqui é a Espírito XT das Varas Lumes Carretilha da Daiva Então, galera, vamos lá Vamos lá iniciar os trabalhos Primeiro arremesso aqui, ó Será que vai bater alguma aí, galera? Trabalho bem cadenciado, tá rapaziada? É isso, ó, tá rapaziada? É isso, ó Gostei Amém. Ah, moleque, rapaziada, eita, nossa, que trairona, meus amigos, que trairona, cê tá doido, cara, vem cá, ô, rapaziada, trairona de respeito, hein, trairona de respeito, calma, bichona, calma, bichona, vira, 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 ah, moleque, cê tá maluco, olha só, rapaziada, o tamanho da bichona, Crazy Frog da Yara, meus amigos, e a gente começa assim, ô, ô, obrigado, 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 hein, cê tá doido, sensacional o ataque dessa traíra, Tira uma foto e manda ela pra vida, beleza, rapaziada, dá uma olhada, haha, e aí, rapaziada, dá uma olhada, haha, olha o tamanho dessa traíra aqui, ó, pega no Crazy Frog da Yara, ó, charutada bonita, fez aquele restaurante Irmãos Rara, vem pra cá, que aqui tem só as monstronas, beleza, rapaziada, vou tirar aqui e vou fazer a soltura dela, acompanha aí, Rapaziada, chegou a hora de fazer a soltura dessa linda óplias malabáricos, ó, Crazy Frog da Yara, dispensa comentários de pesqueira e restaurante Irmãos Rara, vem pra cá, se você não conhece, é lugar de traíra gigante, meus amigos, vamos fazer a soltura, aí, obrigado, bichona, obrigado mesmo, tá, pela participação, ó, vai embora, né, Rapaziada, batida na superfície, vocês sabem, é diferente, né, e é isso aí, vamos que vamos, vamos atrás de mais, primeirinha, deixa o like, se não for inscrito, se inscreva no canal, vamos lá, vamos ajudar o canal aí a bater 8 mil seguidores aí, tá bom, tamo juntos, acompanha aí, rapaziada, acompanha aí que a gente vai ver se a gente pega mais traída bruta aqui pra mostrar pra vocês, Nossa Senhora, rapaziada, que ataque foi esse, traída saltou pra fora lá da água, rapaziada, elas estão bem encostadinhas, Nossa Senhora, hein, você tá doido, traída bruta, hein, a traída tá agressiva demais, 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 Ai, 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 que ataque sensacional, rapaziada, saiu de cima do barranco, como eu falo pra vocês, não assusta as traída, porque você arremessou lá em cima, não faz aquele estadalhaço na água, então quando você puxa, é como se fosse realmente um sapinho, alguma rã, sei lá, algum bichinho saindo da vegetação pra dentro da água, então, é certeza que elas vão atacar com mais facilidade, é agressiva demais, foi uma sugada incrível, sai daí, opa, vamos lá, hein, será que ela volta? Tchau, 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 tchau. Meu Deus do céu, rapaziada, Levou tudo embora, mas era um monstro de traíra, rapaziada, um monstro de traíra, meu Deus do céu, levou tudo, tudo, tudo embora, dá uma olhada, rapaziada, olha só, meu, era muito grande, muito grande, rapaziada, você tá maluco, meus amigos, vamos colocar outro e vamos continuar, você tá doido? Ah, moleque, nossa, que limite, rapaziada, nossa, crazy frog nela, nossa, nossa, que coisa mais linda, que coisa mais linda essa traíra, nossa, espero que não escape, rapaziada, nossa, nossa, que bitela, nossa, que bitela, nossa, que gigantesca, rapaziada, nossa, que baita, que baita, hoje só tá saindo as monstronas, rapaziada, você tá maluco, dá uma olhada nisso daqui, nossa, que traíra linda, rapaziada, perfeita, dá uma olhada, perfeita, perfeita, filhinha, rapaziada, olha o tamanho dessa off das malabáricas, pega no quê? Hoje tá arregaçando, meu irmão, crazy frog da Yara, olha que top, você tá doido, pesqueiro de restaurante Irmãos Rara, aqui é o lugar das brutas, vem que vem, rapaziada, eu vou finalizando mais essa gravação, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia de vocês, ó, acompanha aí que eu vou fazer a soltura da bruta, beleza? Aí, rapaziada, ó, crazy frog da Yara, vou mostrar mais uma vez pra vocês, ó, o tamanho da óplias malabáricas, ó, agora, tchau, filha, obrigado, aí, rapaziada, rapaziada, que pescaria sensacional hoje, eu só peço pra você que acompanha o meu canal, que gosta das minhas aventuras, que deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos, pra você que tá chegando agora aqui no canal, se gostar do material, do conteúdo que eu faço aqui no canal, que eu faço com muito amor pra vocês, se inscreva no canal, beleza? Então tamo juntos, rapaziada, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, beleza? Pescaria hoje foi no pesqueiro e restaurante Irmãos Rara, lugar sensacional, quero agradecer ao Rafa, parceiro, obrigado, meu amigo, que Deus abençoe você, tamo juntos, e até a próxima, valeu, rapaziada!